E aí minha gente, tudo certo com vocês? Estamos aqui de novo novamente para fazer o sanatório. Vamos lá e comenta que dá. Nesse ano especificamente eu não fui ver a Hora do Terror e só tem esse vídeo aí para documentar como foi esse evento. E claro que eu já estou apaixonado por esse tema sanatório. E lá arranhou as paredes até cair em suas unhas. Colocaram uma camisa de força, mas não adiantou. Seu ódio e sua loucura fez com que o chacal voesse a camisa. E foi aí que tiveram a brilhante ideia de colocar uma gaiola em sua cabeça. O levaram em uma cadeira elétrica e o torturaram. E sua dor aumentava seu ódio e sua sede de vingança. Essa história de sanatório é muito complexa. Antigamente muitas pessoas iam parar no sanatório no fulgo hospício por conta de diversos fatores. Não só como demência, não. Várias doenças que não eram diagnosticadas eram taxadas como loucura, como doidice. Às vezes até a família por vingança atacava o indivíduo lá dentro. E as pessoas sendo internadas por vinganças ficavam cada vez mais loucas e mais agitadas. E recebiam choques elétricos, muitas medicações. E isso deixava eles grogues, deixava eles um pouco perturbados. E claro que algumas pessoas ficavam violentas. A solidão e o desprezo fez com que ele ficasse ainda mais louco. E sua loucura traiu os seres da escuridão, que prometeu ajuda em sua vingança contra a raça ou panda. Guayan se torturava e sua fúria crescia. Os pesadelos que o atormentavam deixavam mais agressivos. Os enfermeiros aplicavam alucinógenos e o levavam para a cama elétrica. Onde seu corpo recebia uma descarga de dor e ele adormecia. Ou se acalmava por alguns... Agora é sério, deixando de doidice. Vamos falar da plástica desse cenário, que é o quê? Grandioso e maravilhoso, como sempre, que o Mirablanja arrasa. Eu mesmo fiquei impressionado com esse sanatório. Adorei essas grades, adorei essas portas. Ficou tudo perfeito e isso já dá muita emoção. Até que um dia, o noricúmio pegou fogo. Todos tentaram fugir, mas ele, com a ajuda de seres malignos, não deixou ninguém sair. E agora estão todos mortos e amaldiçoados. E ficarão preços para sempre neste sanatório. Fujam do Aterrorizante e Chacal. Ele traz consigo fantasmas e maldições. Fujam da morte, pois ela é apenas o início de uma eterna loucura. Por que você fez isso comigo, Ryan, meu filho? Ryan? O Ryan morreu junto com a minha sanidade. O meu nome é Chacal. Olha isso que eu chamo de show. Coreografia, show, tudo combinando perfeitamente. Esse cenário tá tudo bem tenebroso, né, Lidia? Bem tenebroso, adoraria estar aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais um detalhe sobre esse tema. Na Idade Média, muitas pessoas que eram loucas eram tidas como... Muitas pessoas que eram loucas eram tidas como pessoas que estavam sendo possuídas por demônios, pessoas possessas, com espíritos malignos. Mas na verdade não, era só loucura. Tá aí, gostei, gente. Olha aí, a cereja do bolo, o pessoal entrando pela plateia, gostei, achei bacana. Isso é exatamente uma das partes que a gente gosta muito de ver, é quando tem essa interação com o público, né? Quando entra, quando sai, porque aí o público se sente cada vez mais participante do espetáculo, integrado. Não é aquela coisa assim, ah, eu vou ali assistir. Não, eu vou ali participar. Eita! Rolou o cenário, olha só. É isso aí, a gente gosta quando esses cenários se modificam. Adoramos. A gente gosta dessas mágicas, né? Mágica na hora do terror é o que há. A gente gosta. Por que ele tá tão suado? Porque eu tô com calo! Então vamos tirar essa roupa. Não! Eu tô com calo! Os que veem o mundo de forma de fé, o código de regras, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que não podem fazer é nos ignorar, porque mudamos as coisas. Enquanto alguns nos veem como loucos, outros acham que somos gêmeos. Um grito de louvor aos álcãs. E isso aí foi o vídeo de hoje, reagindo à hora do terror sanatório. Eu gosto muito, gosto, 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 gosto. É isso aí, minha gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de tema, já deixa o like. E comenta aí embaixo qual foi a sua parte preferida. Um super beijo e até o próximo vídeo. Na Idade Média, as pessoas que eram tidas como loucas... Na Idade Média, as pessoas eram colocadas como possessas, como possessão maligna, por estarem parecendo loucas. Ai, meu Deus! Tchau, tchau!